Todo mundo que acompanha a indústria dos games sabe que o meio do ano e o final do ano são as épocas mais aquecidas em relação a lançamentos. Nesse mês nós tivemos alguns showcases, alguns eventos de apresentação de games, muita coisa foi anunciada e eu vou fazer aqui um resumão para vocês. Não um resumão de todos os jogos, foram muitos né, alguns mais relevantes, outros nem tanto. Eu vou fazer um resumão aqui sobre os principais jogos de tiro que foram anunciados, na minha opinião evidentemente. Ok, meus guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Ruff. E hoje é dia de fazer uma lista aqui bem interessante com os principais jogos de tiro que foram anunciados aí no showcase. A gente teve alguns showcases interessantes aí, outros nem tanto, mas enfim. Alguns games eles foram anunciados bem discretamente, acabaram passando batido aí pela maior parte das pessoas. Sabe aquele momento que você deu uma saídinha para ir no banheiro e tal? Pois é, você pode ter perdido algum desses anúncios aí, não é verdade? Então, confere aí os principais jogos de tiro anunciados nesses showcases aí, nos playstation showcases da vida, nos xbox showcases, enfim. Então, senhores, vamos começar aqui, né? Vamos começar evidentemente com o pé direito, vamos começar aqui com Metal Gear Delta, cara. Lógico que não podia ser diferente, né? A gente não tem lá muitas informações sobre ele, mas o que a gente já sabe já é muito interessante. A gente sabe que vai ser um remake do Metal Gear 3, que era o que a comunidade inteira pedia. Eu fiz um vídeo dedicado aqui sobre esse jogo, então não vou falar muito sobre ele aqui. Se você quiser saber mais, vai nesse vídeo aqui. Eu vou deixar no card aqui em cima, eu vou deixar na descrição. Então, dá uma olhada lá se você quiser saber mais sobre ele. A gente já tem algumas informações sobre ele, evidentemente, e eu trouxe tudo nesse vídeo aí. Trouxe também uma polêmica que já está se formando ao redor desse jogo. Por incrível que pareça, o jogo mal foi anunciado e já tem polêmica ao redor dele. É assim, né? A comunidade hoje em dia é assim. Helldivers 2 foi mais um tiro certeiro aqui do canal, beleza? Já está virando tradição aí. No vídeo que eu fiz de expectativa sobre o Playstation Showcase, eu falei que Helldivers 2 deveria aparecer e realmente apareceu. Então, já deixa aí nos comentários, profeta tático. Acertamos mais uma vez, viu? Só que se o anúncio do jogo não me surpreendeu tanto, até porque eu já tinha cantado essa bola, teve sim uma coisa que me surpreendeu muito, que foi os desenvolvedores mudaram a perspectiva do jogo. Antes, o Helldivers, ele era um jogo de tiro tático com câmera isométrica e agora ele é um TPS clássico, um over the shoulder, né? A câmera ali em cima do ombro e, olha, ficou sensacional. Quando eu vi, eu fiquei, nossa, falei, era isso. Eu lembro até hoje de estar jogando as várias partidas que eu já joguei no Helldivers e eu comentando com os meus amigos ali, pô, esse jogo em terceira pessoa acho que ficaria super interessante, pois agora a gente vai ver isso na prática. Ó, e pra quem ainda não jogou, recomendo muito, viu? Vai lá, compra, tá baratinho, tanto na Steam quanto nas plataformas da Sony, que só tem nessas duas plataformas. Vai lá, compra e joga, porque vale muito a pena. Foi anunciada aí a versão de console, de Company of Heroes 3. Na verdade, ele já tinha chegado no dia 30 de maio, então o trailer foi mais pra poder promover o lançamento mesmo. Um jogaço aí pra quem curte um bom RTS. E agora conversão pra console, né? Com a gameplay toda atualizada pro controle e tal. Inclusive, eu tô até pensando em trazer ele aqui. Comenta aí embaixo se vocês têm interesse em ver jogos nesse estilo. Crossfire Sierra Squad é a nova aposta da franquia Crossfire. Eu achei esse jogo bem interessante. Eu fiz até um vídeo aqui falando sobre ele, trazendo os mais diversos aspectos do jogo, falando um pouco sobre as minhas impressões dos trailers. E falando também sobre uma coisa que eu considero um defeito, né? Que é, infelizmente, o fato dele só estar disponível em VR. Pra mim, realmente, é um grande problema isso. A gente sabe de todos os problemas aí que esses óculos de realidade virtual trazem consigo, né? É uma tecnologia bem pouco popular. Uma tecnologia bem cara também. Então, né, a gente fica naquela. Eu até gostaria de jogar, porém, em VR totalmente fora de questão. Payday 3 também foi anunciado. Ó, sem piadinha, por favor, parem com isso. Já foi anunciado, já com data de lançamento. O jogo vai estar chegando pra gente agora, em 21 de setembro. E a boa notícia é que vai sair direto no Game Pass. Aliás, Game Pass aí sempre salvando a vida de nós gamers BRs, né? A gente que tem uma grana curta pra poder investir nesse tipo de entretenimento aí. Game Pass ajudando bastante. Eu, particularmente, nunca joguei nenhum jogo da franquia. Mas, com certeza, eu vou testar esse aí. É uma série muito popular. E é sempre bom ver essas séries clássicas voltando à ativa, né? A gente tosse pra que outras voltem também o quanto antes. Na minha opinião, esses foram aí os principais jogos anunciados. Realmente, a gente não teve muitos anúncios nesse estilo. Aliás, esses showcases aí foram um festival de RPG. Era RPG pra todo lado. Os shooters ficaram realmente um pouco mais de lado. Mas eu tenho aqui algumas menções honrosas, como é o caso do Starfield, que me surpreendeu muito em relação à gameplay. Realmente, eu não imaginava que esse jogo tivesse um aspecto shooter, né? Tão sólido. Sinceramente, deu vontade de testar. Como ele vai estar day one no Game Pass, olha aí a oportunidade. Vai que eu gosto e continuo jogando. Vai depender de vocês. Se vocês quiserem, eu continuo jogando o negócio. E tem um outro jogo que eu quero mencionar aqui, que é o The Precinct. Como vocês devem saber, eu gosto muito de jogos com câmera isométrica. Acabei de falar agora há pouco sobre o Helldivers, que eu joguei bastante. E esse, The Precinct, com certeza eu devo jogar também. Ele é basicamente um sandbox policial, com aquela pegada bem anos 80. Uma espécie de Police Stories de mundo aberto, sabe? Quem jogou Police Stories aí vai lembrar. É incrível. Com certeza eu vou jogar bastante também esse jogo. Comenta aí embaixo se teve algum outro jogo de tiro que chamou a atenção de vocês durante os anúncios desse mês, né? Aqui no final eu vou deixar mais vídeos apresentando aí alguns jogos que talvez vocês ainda não conheçam, né? Então dá uma olhada lá também, porque é bem importante, ok? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima.